Música Nós estamos então aqui com o senhor Antônio Damas Que fez aqui um cabo do facão Uma ferramenta, ela tem que ser temperada Tem que ter a tempra, se não tiver a tempra vai dar nada Pois é, como é que o senhor sabe a tempra certa? A tempra certa é conforme o aço Se o aço é mais forte, a tempra é mais fraca Se o aço é mais fraco, a tempra é mais forte Mas explica para mim que não entendo nada disso O que é a tempra? A tempra é para reforçar o material E como é que o senhor faz, por exemplo, se uma foice ficar muito mole Na hora que o senhor vai cortar um pau, ela entorta tudo Se ela ficar muito dura, ela quebra tudo Arranca a boca Arranca a boca Como é que ela fica no ponto certo? É a hora que o senhor enfia ela dentro da água? Não, muito aço não pode não